Upam! Tá aí, o primeiro vídeo do canal, o modo rendação. Tá ligado? Que é isso aí. Ó, eu tenho que admitir que eu não sou muito bom não. Mas, é isso aí. Vou tentar aqui nessa casa aqui, ver se faça alguma coisa boa, sabe. Mas provavelmente isso não vai ser como o rito que eu quero, mas... É isso aí. Tururu. E eu tô apanhando o dela, é isso aí, apanhando esse caralho, tenho que tirar essa porta e tentar pular, conseguir pular, achei um coletinho e já dá pra segurar umas balas de encrosa, sabe? Coranha 3, tudo bem, M14 é mais bala, vale errar também, foda-se, eu bora lá pra esses caras, sabe se eu acho um capacete aqui, eu acho que provavelmente não vai sacar a linha, sabe mais azarinho, foda-se, eu vou lá, foda-se, eu não gosto de lutear muito, ainda mais que eu não é casal, foda-se, eu não gosto de lutear, só quando é ranqueado, que eu ainda perco o ponto. E agora eu percebi, meu parceiro entrou agora, um aleatório da guilda que eu chamei só pra não jogar sozinho, mas praticamente eu tava sozinho e não falou nada, eu tenho que jogar saletário. Mas tudo bem, ficar aí, tentar subir um capa nesse doido aqui, não consigo caralho nenhum, só 8-1 de capa, foda-se. Foi bastante que eu matei, foi minhas duas kills, vamos lutear de primeiro otário aqui, eu quero desotocar, começar a desarmar, tá? Hum, silenciador, gelo, kit, por aqui, tomar as balas de um curro ali, vamos enrelar bacana, tentar pegar um curro aqui, bacana, tentar abalar dois dois bois, colocar silenciador aqui, tudo certo, tá? Ah, continuinho dois, cheguei um curro ali, eu não sei se é o picape de caralho nenhum, tá lá de M14, tá com amor. Esse daqui, foi fácil. Tem que ter um boi aqui, toma 14, toma 44, pica teu caralho, toma esse teu capa, cara puta. Chupa! Vou finalizar, tô nem com a desgraça. Agora a regra é clara, derrubou, finalizou. Tem um... tem um corno ali, esse é o parceiro dele que tá faltando pra matar. Terminante a minha vida aqui, que eu vou acertar aqui. Seu boi. Tentei acertar a cabeça dele aí, mas eu sou muito mentira. Acho que a verdade é preciso. Ih, pra pegar a gente tá tirando sério, filha da puta, ó. Tô falando. Caralho, joga de macho. E eu pensei que era um cara essa porra aí, que tá tirando a gente. Essa torre de engraçada, eu penso que é um cara. Perco meu tempo tirando nela. Deixa eu te achar aqui agora. Opa, um filha da puta que tá na minha frente. Tira, toma, toma. Eu tenho que subir um capa, não foi caralho nenhum. Ele vai querer rir lá, mas eu não vou deixar porra nenhuma. Tem outro boi me atirando ali, que é rápido. Meu parceiro veio só finalizar mesmo. Só pra gastar bala ali. Tudo bem. Tem lá um kit, um biquinho. Ele tá acendo o covete. Vambora pra guerra. Tem um corno ali em cima. Não sei o que ele faz com amperanda aí. Mas eu vou lá assassinar ele. Toma 55, seu boi. Desce daí, bora atratar. Ele não quer descer. Ele quer segurar os pontos dele aí na redenção. Boi demais, esperte desse. Tem que fazer em cima. Opa, consegui subir. Olha ele camperando ali, o boizão. E eu, como muito debochado, sabe? Tenho meus emotes, eu uso mesmo. Caramba, coitado do cara. Tem que fazer em cima. Eu sei. Já achei mais uma mila aqui. É até a jada no kitzinho. É isso aí. Não gostei desse barril vermelho. Tem que deixar de preto. Vou explodir ele mesmo. Força. Olha um burro ali. Vou mostrar o capa. Olha o capa! como veio até que não tem coisa ruim valeu valeu para ter pegado uma porra de uma outra arma tentei subir um capa de 25 25 36 36 36 nada tem que ser de novo eu vou roxar não tô nem que a desgraça e o parceiro está fugindo vai segurar as pontas também não possui um caso de cura não foi colocou a cara na mão carregou esse caralho para cima dele isso aí correndo que nem um boi ali a pescaria desesperada para segurar o ponto esse daí ó boa demais muito fácil finalizar também não quero finalizar ela toda a desgraça o meu parceiro papalute aqui do meu lado o que esse cara faz assim gado demais se eu fudeu se eu fudeu deixa o like deixa o like que o laço desse lindo já esquiu aí o que vai ser de sem querer já tem mais um ali eu vou lá com ele né se eu morro pra ele porque eu tenho que morrer mas que diz eu vou parar o colete aqui dar uma blindada vai ficar tudo certo olha eu tô no stick pelo gelo também porra que eu tô andando com um monte um monte de grafite pra nada pra nada pra já estar onde corre, pomba teu capa e vou finalizar logo é o jeito aí é claro valeu pelo teu gelo e é nóis porra nesse canhinho me deixa o saco quebra essa porra me manda um parceirinho pelo menos pra isso fiquei calado o cara não fala comigo desgraçado tô atirando no corno eu vou lá esse é a melhor papo que eu peguei logo vem reclamando aqui papada depois vou chegar esse daí mesmo tô nem aí tô nem aí tô com a caneta na mão e nada não subo capa valeu valeu pelo teu gelo também pute like pute like pute like e me diga like desses carros opa mais uma cadê minha saiu bugada no meu rabo sai cadê vai pegar uma visão boa 29 toma só 29 mesmo eu não sou violenta tudo bem que corno que corno que corno que tu faz aí cara de 12 ainda ai filha da mãe ainda me acertou um tiro desengraçado cagado chega meu parceiro e papa de mim corno eu vou ir lá no kit enquanto esses caras matam com meus parceiros eu não sei eu morrendo deixa eu dar like pra mim não sei se ele faz não eu tava com o que dele nada ai botou judaqui toma 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 só 17 toma 41 21 22 nada vamos finalizar pode derrubar e finalizar seus dois todos tá mais logo também tiro lá de cima tenta afitar a cabeça dele nada nada e o parceiro matou desgraçado tudo bem valeu pelo teu kit pelo menos um kit to change agora eu vou atrás de mais cara isso ai muito grande processo de cara vou me livrar do site vim na terra se eu for para o espaço oi vou pintar o chão e vou embora sabe pra nada load matou load você vai morrer doido vai morrer doido já avistei um por ali vou lá tentar matar ele tentar né vai que ele me mata mas confio na minha capa poderosa tenta subir capa só que isso não está eu não tenho aqui mas meu parceiro já derrubou ia finalizar mas eu vi outra eu vou tentar subir um capa nem mesmo toma 41 toma 200 e tá capa cai corno colocar onde vai o parceiro dele tá me atirando toma load também pegou de teu deixa o like deixa o like 24 nega assistindo ninguém deixou o like os caras famosos tem deixado o like como eu um mero jogador de free fire normal só ganho 1 2 3 que eu tô jogando com o mesmo e ele deixou o like me deu pé sabe tem que ligar o like se escorre bora lá tem mais de noite essa aqui tem que vir uma tarde dois últimos o 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 que eu não vou achar esses negros né tá bem que eu peguei numa casa e sai daí a fatia de engraçado deixa eu ver se ele tem esse droga aqui o lance deixa essa porra aí que eu tô ruim de lançar mais no modo de redenção é que eu não vou matar ninguém mesmo o pão já vistei ali está ali o cara o boi tá subindo o capa nada nada 14 15 nada eu vou colocar essas minas em aqui você conseguiu matar ninguém é deixar isso aqui usa tudo uma vez e se quase foi pro saco desesperadamente eu vou tentar finalizá-lo aí eu sei que o cara tá meado olha aqui quieto e eu não subo o capa nele que é triste e a minha minha menina já descobri onde é que tá o outro boi colocou um gelo eu vou tentar matar uma pistolinha de cura mesmo pistolinha de cura pistolinha de cura e morreu eu vou mostrar galera esse vídeo do canal mesmo sei que sei que quem tá acostumado com a minha voz deve tá apaixonado morador mas aí deixa seu gostei no canal estamos juntos se eu escorra e aí e aí e aí e aí